É bastante, o nosso dia a dia, o Abel é um cara super querido por todos. Acho que se a gente não aceitasse essa experiência nova do treinador estrangeiro, uma cultura de trabalho diferente, poderia dar um atrito, né? E tudo que a gente tem hoje não poderia ser nada. Eu acho que nesses cinco anos que eu estou aqui no Palmeiras, esse de 2023 é o campeonato paulista mais difícil que a gente encarou, né? As equipes do interior se prepararam muito bem. Eu vim ganhar esse reconhecimento dentro do Palmeiras, onde eu sou muito feliz, muito bem adaptado a São Paulo, né? Minha esposa, o meu filho Matheus, que está aí, que entra comigo em campo agora, vestindo a camisa do Palmeiras, né? Tenho um carinho muito grande pelo clube, pelas pessoas. Quando eu chego na portaria, eu já abaixo o meu vidro, do porteiro, as tiazinhas que ajudam a gente na faxina, ajudam a gente na cozinha, é bom dia, boa tarde. Tem umas que a gente tem mais intimidade, a gente acaba abraçando, porque realmente, aqui quando a pessoa fala família Palmeiras, é uma família, é uma família, aqui é uma família. A gente preocupa muito com essas pessoas que não aparecem, né? Como dizer assim, que as pessoas que estão dentro de uma cozinha, fazendo a nossa refeição, né? É o fisioterapeuta que às vezes não vai para o jogo, mas está ali dentro fazendo uma massagem, né? O massagista que fica dentro, o roupeiro que prepara o nosso material de trabalho. Então a gente sempre pergunta, ó, está bem a família? Está precisando de alguma coisa, né? A gente sempre toma um cuidado na hora de uma premiação, em agradar, em deixar eles felizes, né? Em mostrar esse reconhecimento para eles, né? A importância que eles têm até a gente chegar a conquistar um título. E eu aprendi muito isso aqui, né? Eu acho que me tornei uma pessoa melhor trabalhando no Palmeiras, e tenho certeza que tenho muito mais a conquistar, né? Vestir nessa camisa, tenho muito mais a deixar o meu nome na história do clube. Começou porque eu, com cinco anos de idade, eu jogava botão, tirando os casacos da minha mãe e narrava. Interessante, né? Quer dizer, isso é uma coisa que veio de Deus. Pintou, ganhou, invadiu. Olha o gol, olha o gol. Pintou, ganhou, um pouquinho. Vamos ver. Passei o lance, passei o lance, passei o lance. Ela só vai ganhar, ela só vai ganhar. O Brasil ganhou, o Brasil ganhou. São legal, pintou primeiro, por cobertura de mais, de mais, gol. Gol, laço, laço, golaço, golaço. Parece que está mais potente, é pleno da esquerda. É demacular esquerda em cima. Pegou a boca de James Fitz. Deu de presente pra Paula, agora é nossa, 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 audiência na bandeira. Vai terminar, vai terminar. Não terminou, o ouro está chegando. Como é difícil ganhar o ouro. Ganhamos! Vamos ver o Bádio, vamos ver o Bádio, vamos ver o Bádio. Agora, Brasil campeão do mundo! Três com o Brasil, ganhou, vai, nós estamos assumindo o Zabá. Maravilha, agora, 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 agora. Gol de gênio! Não há palavras pra descrever no gol de barca! Salve, Beckers! A gente continua por aqui. Tem mais um pouquinho de Beck pra gente falar de Série B, porque três jogos abriram a segunda rodada da Segundora. Botafogo e Criciúma, que lideram a competição provisoriamente e venceram. Na cola deles, vem o Atlético Goianiense, que despachou o CRB, olha só. Em Goi...